Música Bom, meu nome é Sérgio, eu sou CEO da Alemobis, uma empresa incubada lá na COP, o FRJ, aqui no Rio de Janeiro. E eu sou sócio fundador da empresa e tenho uma equipe enorme lá, experiente, para desenvolver softwares de inovação aqui. Bom, o projeto que nós estamos apresentando aqui é o Sistema de Gestão de Limpeza Urbana. É um sistema que empodera as prefeituras e o poder público na difícil tarefa de organizar e educar aqueles que surjam na nossa cidade. Bom, estamos todos muito felizes com essa participação, a nossa empresa é recente, é uma spin-off lá da COP. E apresentar aqui esse Sistema de Gestão de Limpeza pela primeira vez e já está entre os finalistas, os projetos que nós visualizamos são realmente muito bons. Bom, esperamos assim que nosso produto seja divulgado, é claro que todos querem ganhar, mas só os contatos que nós já fizemos aqui, muitas pessoas de diversas outras cidades já nos contactaram para apresentar em outros locais. Então, já estamos muito felizes com essa expectativa alinhada. Música